E aí pessoal, bom dia, tudo bem? Pois é, tamo aí, tamo em casa aí, tamo de férias, tá terminando as férias já, volto na segunda-feira e pra descansar um pouco aí, curtir a família, curtir a casa um pouco, tô aqui na minha sala, em casa e já começar a arrumar as traias aí pra segunda-feira inicial do serviço, não sei como é que tá lá, 20 dias afastado aí, vamos chegar lá, dar uma ajeitada, fazer um checklist do caminhão, ver se tá tudo ok, o caminhão ele não para, na verdade eu não sou o dono do caminhão, o caminhão fica na empresa, o outro motorista já pegou ele, com 20 dias na mão de outro motorista E vamos ver como é que tá as coisas lá e vamos trabalhar de volta né, mais um ano aí pela frente aí, deu pra descansar um pouco, curtir em casa, dormir bastante, descansar Pitty, minha cachorrinha, Pitty, vem aqui pra você aparecer no vídeo, vem aqui pai, hein, ó, minha cachorrinha aqui, minha companheirinha, dá oi lá, ó Fica aqui dentro de casa comigo, depois eu vou levar ela pra passear lá no parque né, então tá bom É isso aí galera, logo logo estamos com uns vídeos novos aí, na próxima aí, semana aí, já estamos na lida aí, um abraço pra todo mundo aí, agradeço o pessoal que tá curtindo o vídeo aí, curtindo o canal E vamos fazer uns vídeos, vamos se aprimorando, fazer uns vídeos mais caprichadão aí, mais bonito, sempre procurando melhorar, tá bom Um abraço galera, logo logo estamos na estrada aí, semana que vem, estamos aí, aproveitei esse dia aí pra fazer uma bateria de exames, um check-up Fazendo, ontem eu fiz um monte de exames aí, deu uma ajeitar nos dentes, umas limpezas, uns clareamentos, dá uma Um check-up aí, porque quando a gente tá na estrada tem pouco tempo pra isso, né, então aproveitar aí essa semana, esses dias de férias aí pra dar uma geral na carcaça aí E ver como é que tá, né, colesterol, diabetes, triglicerídeo, tudo isso aí, ácido úrico Tem que se cuidar, né, porque a tendência daqui pra frente, 44 aí já tem que tá, ficar esperto aí, né, começa já a queimar um óleo mais grosso aí Então, tem que tá cuidando, então eu tô com a boca meia torta aqui ainda, minha anestesiada aqui ainda Aquela porcaria daquelas limpezas de dedo lá, você não consegue pôr mais nada na boca por uns 20 dias, fica muito sensível Enfia aquela zzzz, dedo da gengiva da gente, pensa É horrível Vai tomar uma cachaça daqui a pouco e passa Tá bom? Um abraço aí, pessoal Valeu, galera, ó, estamos com quase 700 aí inscritos aí no canal do YouTube aí E logo, logo, vamos chegando nos mil aí, hein, vamos curtir Com certeza vamos aprimorar os vídeos aí Um abraço, pessoal